Soldado, olha aí, tá usando que arma no DS1? Comecei com, sei lá, não lembro. E aí eu usei durante um bom tempo a espada do Cavaleiro Negro e agora eu tô de alabarda do Cavaleiro Negro. Mas eu peguei só no final do NG. Peguei assim, antes do Gwyn. Lá tem um bicho que dropa, eu peguei lá. Aí tô usando no NG+. É arma mais apelona do jogo e aí já que eu tenho que jogar no NG+. Vou com ela. Vai lá, Kraya? Que isso, careca? Ó, snipada. Ó, snipada. Ó. Agora nos inimigos não acerta. Muriel. Fez a DLC? Fiz. O que que achou? Cachorro? Então, o... Muito boa, né, véi? Só que esperava uma dificuldade a mais, sinceramente. Achei que a DLC ia ser... Semi-possível. Mais Snotch. Nossa. Ih, rapaz, pronto. Gewehr, careca. Vai ficar os dois... Ficam operando. Com a espada do rabo do dragão. Que dragão? Tem três dragão que dropa a arma. Dragão vermelho. O Gapping Dragon também. Tem mais. O dragão vermelho. O dragão do pacto. O dragão de pedra lá. E o... Sif. The Scaleless. O dragão sem escama. Tô aí, malandro. Tá camperando lá com... Um cotoco do careca. Né, safada? É aquilo, né, véi? Uma mão no controle e outra no carinho. Eu digo, no controle e outra no celular. Me deixa jogar sem tomar tiro de... Tanque. Louise. Aí sim, hein, ô... Japones. Eu não sou muito... Não sou... Sou bom nos long shots, não. Sou bem ruim, na verdade. Nossa, olha a galera ali. Tô solo aqui. Aqui. Respeito do... Pistoleiro maluco da copa. Fiquei respeitar, meu irmão. Tá louco. Tá na Disney. Pô, na moral, eu sou muito ruim. Vejo nada. Não consigo ler nada. Isso é do pica-pau, né? 500 anos que eu não vejo. Hum, pegou de raspão. Morri. Que merda é essa? Onde é que tem gente? Where's guys? Where's the people? Estamos pegando a A, né? Snap é essa. É a crag de um senso. Ui. Oxe, finge que vai ou não vai? Que merda é essa? Fica parado, manos. Obrigado. Tem que eu sou muito. Dá um no scope. No scope, tá? Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você. Aqui, ó. Pra você. Daqui não adianta. Esquece. Morri. Olha aí. Culpa tua. Pô, era pra me matar todo mundo ali. Fiquei fazendo graça. Achei que ia dar certo, pô. Tava confiante. Pô, que merda que aconteceu? Calma, Uguê, véi. Ah, da floresta? Fiz pra poder comprar as magias do Biggerhead Logan. Quase 200 mil de magia. E eu perdi 180 soul no Gwyndolin. Ó, véi. Ô, véi. Dói na alma, né, véi? Ó o menino lá. Toma lá. Calma, menino. Cê tá muito sapiente. Cê tá muito sapiente. Vai morrer aí. Vai morrer, ó. Eita. Ah, tá de ZH. Ah, pô. Eu já ia falar. Pô, velho snipada. Foi mal. Nada, pô. A culpa foi minha. Fiz burrice. Já ia falar. Que lindo snipada. Snipada. 180 mil. Ó, bateu bem nos caras ali. Perdi tudinho, Bionic. Tô chorando desde o início da live aí. Porque perdi 180k de soul. E só agora tu chegou agora, né? Então vem. Tu quer? Tu quer? Então vem comigo. Tu quer também? Ah, ele quer também. Amiguinho quer também? Não tô vendo nada. Por que que eu invento de ficar indo doido assim? Ah, sim. Mas tá cheio de gente por ali, viu? Calma. Vou tentar. Tem um bonito. Tu ouviu? Tirambaço. Pô, se eu tivesse acertado no... Qualquer lugar ele morria. Sai, mano. Rosquei. Controle, Arthur. Não, é PS4 com controle. Ele tá por ali, mas não vejo. Ele reviveu ou não, né? Deixa eu ver, não. Tem cara lá, ó. Toma. Acaba ali, menino. Morreu, teammate? Matou o cara, teammate? Tô vendo nada, mano. Que isso, jogo. Pô, respeito é bom, né? De vez em quando, pelo menos. Descarregado essa carniça. Deixou que eu não te salvo. Porque eu descarreguei a arma, não sei o que. Sem querer, mano. Morri. Cara, se eu for jogar de mão no teclado... Eu jogo no PC, que roda melhor, velho. É básico, tá ligado? Tá ligado? Ele fez a viradinha ali. Virou a bunda. E esquivou do tiro, mano. Pô, o cara avançar, né? Eu tenho que pegar essa parte aí, cara. Senão, nós se lasca aqui, ó. Um sniper avançou ali. Cara aqui. Pô, que merda de jogo lixo. Ó, o cara é, cara. Ó, o cara é, nossa, que tem muita gente naquele lugarzinho ali. Aquele sniper conseguiu avançar? Vocês mataram ele? Como é que é? Pode deixar essa área livre, não. Os caras avançam bonito e pegam aqui o... A vista pra nossa bandeira. Jogar de ar com seus novos teclados. Deve ter gente que usa. Tem gente que zera até no... No pad, no pad, não. No dance pad lá, né? Agora não joga no mouse teclado. Aparece aí, amigo. Obrigado. Ai, urrou. Toma. Aquilo ali não é um cara não, né? É. É um cara. Pra caralho é um cara. Não é mais. Cadê ele? Não, outro... Ah, mano. Tenha santa paciência, né, mano? Tenha santa paciência. Pô, tô lascado agora. Jogo de corrida. Eu jogava o Need for Speed Underground quando eu jogava no mouse teclado. Joguei mais no mouse teclado do que no controle, né? No caso... Zerei no PS2, mas zerei muito mais no PC. Melhor o Need for Speed. Ah, não. Eu tinha que ter mirado um pouquinho pra cima. Pô, por que que vocês estão correndo agora? O que que aconteceu? O meu te passou na frente ali. Jogo de luta, é, então. Tem gente que joga jogo de luta no MT também. Nossa, passou muito close. Não, careca. Nasci contigo, véi. Calma, deixa eu matar aquele lá pra você, careca. Deixa eu matar ele pra você. Não sei se tá indo alto, se tá indo baixo, essa bosta. Ele tá lá ainda? Tá lá ainda, eu acho. Calma. Cadê ele? Tá ali, né? Ah, meu irmão, vai te ferrar essa ideia, essa ideia. Deixa eu jogar. Decente ficou um pouco... A palavra decente ficou um pouco menos exigente. Depois de um certo jogo que saiu em 2021. Ah, sério. Campeonando um pouquinho, pouquinho. Mas é camperagem contra camperagem, entendeu? Agora olha aquele cara ali, como ele joga pra caralho. Hum, subiu, o cara apareceu. Matou, né? Boa. Que timing lixo. Dá certo aqui? Deu certo, mas não tem ninguém. Não ali. Nascer vai ter uma galera, véi. Não vai dar pra subir por ali. E é assim, camperar contra camper? Tu matar um cara que tá camperando também? É satisfatório, velho. Satisfatório. Tu não se sente mal. É divertido até. Obrigado, cara. Jogou Resident 4 no teclado? Esse aí é maluco mesmo. Eu quero ver um jogo mais zoado pra jogar do que Resident 4 no nosso teclado. Aquele ali não tem como não, véi. Aquele é outro nível. Tá bom. Essas aí o careca não acerta. Ele fica só lá na distância. Quinze tiros pra acertar dois. Aí não acerta uns HS bonito assim, clean. E quem olha fala, rapaz, mas que isso, amigo? Tem um cara aqui? Pera, não entendi. Tem o sinalizamento ou não? É o mesmo cara. Time. Nossa, faltou dois tecos. Resident 4 no nosso teclado é muito mal portado. Até o... A outra versão que saiu aí. Vamos ver a... A nova versão de fato, né? Oxi. Vai deitar aí, amigo? Calma. Ah, eu não... Eu não morri de fato, né? Me reviveram. Você não vai morrer. Vamos matar o senhor. Chaves é gote, mano. Chaves é gote. É um tiro... Facada, né? Pegou um colátero? Aí é gote. Assim, ela dá pouquíssimo dano também. Pô, velho. Tomou tiro da onde, teammate? Eu vi alguém ali, ali, ó. Pô, parece que é um cara ali na hora que tu mira e não tem nada. Aqui tem. Ah, mas ali tem. Ah, não, pô. Pô, que bosta. Não consigo pegar um cover decente agora. Alguém? Aquele ali vazou, teammate matou. O que é que... What is going on? Pô, obrigado por pegar... Por pegar... A... A... Aqui, time. Tem que falar assim, porque o cara não consegue falar. Pô, por que que tu fez isso? Toma. Boa. Os dois lados tem gente, né? Não sei qual é mais interessante pra mim. Eita, aqui não é muito interessante, não. Pô, só que aqui eu tô muito base. Dali os caras me veem fácil. Aí, tá vendo? Os caras tão camperando lá. Eu fico aqui de boa. Tentando acertar os HS. Fica todo mundo feliz. Mas o tanqueiro não acha, não. Ele acha chato isso aí. Nossa, velho. Era pra pegar, hein? É que tá dead, né? Tanqueiro vazou daqui. Morreu, o que que deu? Calma. Mandar bem aqui, ó. Porque aqui eu sei como tá. Aqui mesmo não tem ninguém. Ali o caba. Pô, acertar daqui. Ele tá bem no red glitch lá. Ali. Toma. Não. Que isso, velho? Mais baixo? Ah, é baixo. Aqui, será? É. Pô, né? Carrega aí, meu irmão. Dois meses pra você carregar essa carniça. Minha pergunta é como é que não pegou esse tiro. Salve, Renato. Nossa, eu fiz o flickzinho, mas não foi, cara. Mas alguém é por aqui? Somebody. Puxa o bloat e... Cotoco. Eu vi um cara explotado ali, ó. Explotado. Pô, tô calibrando igual um imbecil também, né? Tô tirando cinquenta e pouco só isso aqui. Olha aí. Parar. Calma. Tem alguém ali, ó. Atrás dos matos. Quando eu miro ali, o spot some. Maldade. Opa, passo aqui. Olha esse respawn. Tá de brincadeira comigo, né, jogo? Como é que erra um tiro desse? Olha o Lula3 oficial. Tá no meu time. Adivinha com que arma? Esse cara só joga de doze. É esse aí de doze e aquele Dom Pablito de MMG. É isso. Os metas aí, brasileiros. Os próprios para IBR. Esse cara não sabe para onde vai. Ele quer ficar correndo para lá e para cá. Não, aqui não. Só se for lá em cima, né? Ali pode ser. Aqui tem. Boa. Ali tem. Eu vi, sumiu. Acabou. 35 barra 15. É, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.